Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Na série Vikings, com certeza são poucos que gostam de Rolo, que na série é irmão de Ragnar, Lovebrook. Isso porque o cara não trai uma vez o irmão, mas sim duas vezes, prejudicando imensamente os planos de Ragnar. Geralmente pelo fato de Rolo ter inveja da fama e poder de Ragnar. De qualquer forma, será que tudo que a série mostra sobre Rolo é verdade? Pois é com esse intuito que trago nesse vídeo a história verdadeira do famoso viking Rolo o Andarilho. Rolo, ou também chamado de Rolão para os mais íntimos, foi um líder viking, fundador e primeiro governante do Ducado da Normândia, no período de 911 a 927. Existem controvérsias entre os historiadores quanto à posição de Rolo no feudo da Normândia. Isso porque não se sabem se ele era um duque ou um conde. De qualquer forma, Rolo também era o tataravô de Guilherme, o Conquistador, o primeiro rei normando da Inglaterra. Bom, antes de começar sobre a sua história, falarei primeiro do seu parentesco com Ragnar. Por mais que a série mostre os dois como irmãos, na vida real, Ragnar e Rolo não eram familiares, nem mesmo primos distantes. Em segundo, sobre o seu nome Rolo, ou Rolão, que vem do Nórtico Antigo, cujo significado é lobo famoso. Nas fontes medievais islandesas, Rolo é referido como Gongo Hirolfi, ou Ganger Hirolfi, de tradução Hirolfi o Andarilho. Acredita-se que ele teria recebido esse apelido de o Andarilho por ser muito grande e nenhum cavalo conseguir carregá-lo, sendo forçado a andar a pé. Porém, há outra versão dizendo que Andarilho deve ser ao fato de que ele não tinha uma residência fixa, ou seja, Rolo deveria fazer parte de um MST viking da época. Brincadeiras à parte, vamos à sua real história agora. A França, do mesmo modo que a Inglaterra, sofria com constantes ataques dos povos vikings que a saqueavam de forma intensa. Porém, diferente de alguns outros líderes vikings, a verdadeira intenção de Rolo era encontrar um local para se fixar. Assim, diante da força invasora, o rei francês Carlos o Simps, com a ajuda de Bernardo o Dano, concordou em entregar uma ampla região costeira ao controle viking em troca do fim das invasões e saques. Esse acordo foi selado em 911 no Tratado de Saint-Claire-sur-Épité. Desculpa se meu francês é meio ruim. Que concedeu a Rolo esse tratado à região em torno da cidade do Rouen, posteriormente denominada Normândia, em referência à origem geográfica do povo que a ocupou. Todos os reis franceses se ressentiam da perda do território da Normândia, e a relação com os duques que a controlavam nunca foi totalmente pacífica, embora Rolo conseguisse controlar isso. Em 927, Rolo, já cansado, passou o feudo da Normândia para seu filho Guilherme Espadalonga, também para os mais íntimos. E como já disse, o tataraneto de Rolo, Guilherme da Normândia, tornou-se rei da Inglaterra ao conquistá-lo em 1066, fazendo de Rolo o ascendente indireto de todos os monarcas ingleses da dinastia. Da hora, né? Mais um viking aí tendo influência no trono inglês. Mas e aí? Quais são as origens do famoso Rolo? A verdade é que essa parte também causa discórdia entre historiadores, pois as fontes medievais se contradizem quanto à sua nacionalidade e família. No final do século X, o monge Dudô de San Quentin relatou na história dos normandes que Rolo nasceu na Dinamarca. Segundo relatos, a obra foi encomendada pelo neto de Rolo, Ricardo I da Normândia, e o cronista teve acesso a informações através de sua esposa, a de Ricardo I, Gunora, e principalmente o irmão do duque, o Dolfo de Ivry. Segundo Dudô, o monge que escreveu a história, Rolo era filho de um nobre e tinha um irmão chamado Gurim. Após a morte do pai, e aí que vem a parte interessante, eles foram ameaçados de expulsão e confisco de propriedades pelo rei dinamarquês. Os irmãos, então, logo deram início a uma revolta a qual desencadeou uma guerra que durou cinco anos. Ao ser derrotado numa emboscada, infelizmente, na qual Gurim morreu, Rolo foi forçado a exilar-se na ilha de Escanza com seus seguidores, e logo depois conseguiu um tratado com o rei francês. Essa história é a mais provável, já que a maioria dos vikings que invadiram com Rolo a França e depois ficaram fies a ele na Normândia, eram dinamarqueses. Porém, algumas fontes afirmam que Rolo nasceu em Mor, no oeste da Noruega, no final do século IX, e que seus pais eram Iar, Rognoaldo e Steisson, e sua esposa, Ragnilda Hirolfisdórier. As sagas relatam que Rolo tinha três irmãos, Alad, Einar e Horolauk, e ele teria sido banido da Noruega pelo rei Aroldo I, após roubar gado e praticar saques no reino. Bom, o que acham? Para mim, a história de Rolo ser dinamarquesa mais interessante. Bom, curtiram o vídeo? Se sim, dê aquele like caso não seja inscrito no canal. Se inscreve aí, por favor, você vai me ajudar muito e não custa nada também, né? É só clicar no mundinho aí na tela, beleza? Muito obrigado por tanta atenção e até mais. Obrigado.